Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda noite de tríduo da Festa de Romaria Nossa Senhora das Candeias, nesse dia 31 de janeiro. Passamos agora, para iniciar a nossa novena, nesse segundo dia de tríduo, cantar o canto de entrada. Maria, nossa Mãe das Candeias, vem e almeia o nosso caminhar. Maria, Mãe de Jesus, acende a Tua luz, vem e ilumina. Maria, nossa Mãe das Candeias, vem e almeia o nosso caminhar. Maria, Mãe de Jesus, acende a Tua luz, vem e ilumina. Ilumina a nossa vida, Maria, Mãe de Jesus, abençoe a Romaria e para Deus nos conduz. Maria, Mãe das Candeias, vem e almeia o nosso caminhar. Maria, Mãe de Jesus, abençoe a Tua luz, vem e ilumina. Maria, nossa Mãe das Candeias, vem e almeia o nosso caminhar. Maria, Mãe de Jesus, acende a Tua luz, vem e ilumina. Maria, Mãe das Candeias, vem e almeia o nosso caminhar. É festa, é Romaria, Maria, Maria, vem e almeia o nosso caminhar. Clarear o nosso chão E as trevas do nosso coração Maria, nossa mãe das candeias Vem e alumeia o nosso caminhar Maria, mãe de Jesus Acende a tua luz Vem iluminar Maria, nossa mãe das candeias Vem e alumeia o nosso caminhar Maria, mãe de Jesus Acende a tua luz Vem iluminar Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de nosso Deus O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Meus irmãos e minhas irmãs, romeiros e romeiras Bendito seja Deus que nos reúne hoje Nesse dia do Senhor, domingo, dia 31 de janeiro Parabéns, celebrar a festa das candeias Do seu segundo dia de trido Possamos agora reconhecer com os pecadores Como arrependido Possamos agora invocar a misericórdia do Pai cantando Senhor, servo de Deus Que liberta nossa vida Vem de piedade 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 Ó Cristo, Filho de Maria Que conheceis nossa fraqueza Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós Deus eterno e todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Na alegria de que fomos perdoados, entoemos o canto de vovô cantando Canta meu irmão, glória a Deus nas alturas, paz na terra e a toda criatura Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos Canta meu irmão, glória a Deus nas alturas, paz na terra e a toda criatura Canta meu irmão, glória a Deus nas alturas, paz na terra e a toda criatura Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai Voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai Canta meu irmão, glória a Deus nas alturas, paz na terra e a toda criatura Canta meu irmão, glória a Deus nas alturas, paz na terra e a toda criatura Canta meu irmão, glória a Deus nas alturas, paz na terra e a toda criatura Canta meu irmão, glória a Deus nas alturas, paz na terra e a toda criatura Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito divino, de Deus Pai no esplendor Canta meu irmão, glória a Deus nas alturas, paz na terra e a toda criatura Canta meu irmão, glória a Deus nas alturas, paz na terra e a toda criatura Oremos Virgem Santíssima, Senhora das Candeias Vós que pelo merecimento de vosso Filho Unipotente, tudo alcançai em benefício dos pecadores E de quem sois igualmente, Senhora e Mãe Vós que não desprezais a súplica humana e nem a ela fechei o vosso coração compassivo e misericordioso Iluminai-me, eu vos peço na estrada da vida Encorajai-me e encaminhai-me os meus passos e minhas orações para o verdadeiro bem Livrai-me de todos os perigos, aqui está exposta a minha fraqueza Defendei-me de meus inimigos como defendeste o vosso Filho amado nas perseguições Que sofreu sendo menino Não consentais que eu seja atingido por ferro, fogo e nem por peixe alguma E depois de todos esses benefícios de vossa creminça Nessa vida, conduzi-me a minha alma para a morada dos anjos Onde, com Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor Vive reina para sempre e dos séculos aos séculos, amém Possamos agora saudar a Nossa Senhora das Candeias cantando Ó Virgem Mãe das Candeias Estrela resplandecente Livrai-nos de todas as trefas Que cercam a vossa mente Livrai-nos de todas as trefas Que cercam a vossa mente Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas vivais do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Das vossas divinas graças Nossas almas estão cheias Valei-me, Padrinho Cisto E a Mãe de Deus das Candeias Valei-me, Padrinho Cisto E a Mãe de Deus das Candeias Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Por vossos grandes milagres Rogamos, Mãe de Jesus Que nos vive do pecado E nos dê a santa luz Que nos vive do pecado E nos dê a santa luz Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Acramemos ao Santo Evangelho cantando Aleluia, aleluia, aleluia A palavra do Senhor é força em nosso caminhão A palavra do Senhor é força em nosso caminhão Maria escutava Jesus E guardava no seu coração A palavra do Senhor é vida, é graça e salvação A palavra do Senhor é vida, é graça e salvação Aleluia, aleluia, aleluia A palavra do Senhor é vida, aleluia A palavra do Senhor é força em nosso caminhão A palavra do Senhor é força em nosso caminhar E maravilhasse de suas doutrinas porque o ensinava com quem tem autoridade e não como se escreva Ora, na sinagoga deles achava-se um homem prosteixo de um espírito imundo e que gritou E quem tem tu, Jesus de Nazaré, vieste perdendo, sei que és o Santo de Deus Mas Jesus o intimidou, dizendo, Cava-te e saia desse homem O espírito imundo agiu violentamente e dando um grande grito saiu Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros E que é isso? Este ensinamento novo é feito com autoridade? Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e eles obedecem? A sua fama divulgou-se logo por todos os redores da Galileia Palavra da salvação, glória a vós, Senhor As palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzem à vida eterna Amém O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma luz grandiosa A luz esponta para aqueles que jaziam na sombra do monte Marcos 4, versículo 16 Meus irmãos, o evangelho de hoje vem nos falar sobre a doutrina de Jesus na sinagoga, no tempo Jesus ensinava com autoridade Com autoridade que ele pode ter Às vezes a gente, às vezes não Para fazer uma pregação, para fazer uma oração, para fazer uma novena Nós devemos ter posse Da palavra Devemos ter autoridade Erazum, mas nós devemos ser como Jesus? Sim Não totalmente Totalmente Mas Jesus é mais poderoso do que nós, certamente Devemos expulsar o espírito imundo em nome de Jesus A gente deve falar Cala-te e saia desse homem em nome de Jesus Em nome de Jesus eu repreendo Porque Jesus tem o poder Jesus tem o poder de mandar Como vimos ontem, dia 30 O evangelho Do mar, né? Foi ontem o Fernando Antônio que falava do mar Que Jesus ordenou Que a água parasse e o vento cessasse Assim foi A água parou e o vento cessou Jesus ele tem uma autoridade em tudo Jesus é a autoridade suprema da igreja, né? Como nós sabemos Abaixo dele o santo papa O papa Francisco O sumo pontice Eita Nossa Senhora E assim é montada uma hierarquia Podemos dizer dentro da igreja É um ordem descrescente O nosso oratório tem Jesus Como o mestre, o sagrado coração de Jesus Como o geral Como a igreja católica tem, né? Temos o sumo pontice O sumo papa Santo papa, na verdade Papa Francisco Temos Adriano Temos Adriano Que é o presidente do oratório E eu como o administrador do setor Podemos ver que é uma ordem descrescente, né? Cada um tem a sua categoria Cada um tem a sua autoridade Dentro da igreja E da mesma forma É na igreja mesmo católica Não no oratório Mas sim na igreja católica O oratório é uma igreja católica Somos católicos apostólicos romanos Mas uma capela doméstica Que acontece nas nossas casas Vamos dizer, na nossa capela Na nossa comunidade, né? Tem as nossas pastorais E tem a autoridade Em cima de tudo Tem Jesus Cristo Acima de tudo, tudo, tudo Jesus está Tem a pastoral dos coroinhas A pastoral dos ministros A pastoral da família A pastoral dos idosos A pastoral de liturgia A pastoral de canto Várias pastorais Dentro delas tem um coordenador Que é a autoridade maior Dentro dessa pastoral Abaixo do padre, né? O padre sempre é o coordenador geral De tudo Ele dá as ordens Os coordenadores colocam em prática Mas abaixo do padre Existe esse coordenador E abaixo do coordenador Existe o vice, né? Não podemos esquecer do vice Que também é uma autoridade O salmo 94 Salmo de hoje, domingo Não fecheis o coração Ouvi hoje a voz de Deus Não fecheis, meus irmãos O seu coração Ouvi hoje A voz de Deus A voz de Deus Tão doce A voz de Deus Tão pura Ele quer Falar conosco Mostrai Serena a vossa face Ao vosso servo E salvar-me Pela vossa compaixão Salmo 30 Versículo 17 Ovado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja ovado Possamos agora Fazer a ladainha Dos improvessidos Cantando A ave cheia de graça A ave cheia de amor Salve a mãe de Jesus A ti nosso canto E nosso louvor Salve a mãe de Jesus A ti nosso canto E nosso louvor Mãe do Redentor Rogai Mãe do Salvador Rogai Do Libertador Rogai por nós Mãe dos oprimidos Rogai Mãe dos perseguidos Rogai Dos desvalidos Rogai Por nós A ave cheia de graça A ave cheia de amor Salve a mãe de Jesus A ti nosso canto E nosso louvor Salve a mãe de Jesus A ti nosso canto E nosso louvor Mãe do Boia Pia Rogai Causa da alegria Rogai Mãe das mães Maria Rogai Rogai Por nós Mãe dos humilharos Rogai Dos partilizados Rogai Maginalizados Rogai Por nós A ave cheia de graça A ave cheia de amor Salve a mãe de Jesus A ti nosso canto E nosso louvor Salve a mãe de Jesus A ti nosso canto E nosso louvor Mãe dos despejados Rogai Dos abandonados Rogai Dos desempregados Rogai Por nós Mãe dos pescadores Rogai Dos agricultores Rogai Santos e doutores Rogai Por nós A ave cheia de graça A ave cheia de amor Salve a mãe de Jesus A ti nosso canto E nosso louvor Salve a mãe de Jesus A ti nosso canto E nosso louvor Mãe do céu Rogai por nós A ti nosso canto E nosso louvor Salve a mãe de Jesus Salve a mãe de Jesus A ti nosso canto E nosso louvor Rogai por nós Santa mãe de Deus Senhora das candeias Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém Possamos agora Fazer homenagem A nosso padroeiro Cantando Do mundo inteiro Vão pro Juazeiro Milhares de Romeiros Fazer sua oração Com força e fé Todos os fiéis Se ajoelhar os pés Pade-se seu rumão Com força e fé Todos os fiéis Se ajoelhar os pés Pade-se seu rumão Meu pai, insisto Meu pai, insisto Somos homenagem Pedindo a sua versão Meu pai, insisto Meu pai, insisto Somos homenagem Do fredor e do sertão Meu pai, insisto Meu pai, insisto Somos homenagem Pedindo a sua versão Meu pai, insisto Meu padre inciso, somos almeiros, sofredores do sertão Dos seus conselhos nunca esquecerei Tudo o que o senhor falou durante a sua missão Meu amiguinho, não mate mais Não roube mais que eu garanto a salvação Meu amiguinho, não mate mais Não roube mais que eu garanto a salvação Esta é uma simples homenagem De J. Farias e Banda E do poeta-compositor João Caetano Aos romeiros e ao padre Cícero do Juazeiro do Norte Do mundo inteiro vem pro Juazeiro Milhares de romeiros fazem sua oração Com força e fé, todos os fiéis Se ajoelhar os pés do padre Cícero Romão Com força e fé, todos os fiéis Se ajoelhar os pés do padre Cícero Romão Meu padre inciso, meu padre inciso Somos romeiros sofredores do sertão Meu padre inciso, meu padre inciso Somos romeiros sofredores do sertão Dos seus conselhos nunca esquecerei Tudo o que o senhor falou durante a sua missão Meu amiguinho, não mate mais Não roube mais que eu garanto a salvação Meu amiguinho, não mate mais Não roube mais que eu garanto a salvação Viva o padre Cícero Romão Batista do Juazeiro do Norte Avisos No dia 1º de fevereiro Teremos a última noite de trido Da festa de Romaria de Nossa Senhora das Candeias 2021 No dia 2, teremos a Sovenidade de Nossa Senhora das Candeias Com o Cântico de Glória, que é a Sovenidade Com Maria Valeme Adeus Maria E quem sabe a queima de fogo em áudio mesmo Eu vou ver se eu consigo uns fogos pra queimar Em áudio Mas a festa das Candeias já está se findando Foi uma festa muito bonita Eu gostei Uma experiência boa A novena Eu também gostei de ter rezado essa novena O roteiro tava bem A saudação, eu gostei O ritmo da saudação, minha gente, foi eu criei Aí fui treinando, treinando, treinando Até que cantei bem Até o devido momento É... Deixa eu ver qual mais os avisos Sim, próxima festa Será... Cadê? Meu calendário Será 1º de Março O Milagre da Hóstia Que é a Colitusca É vermelho E depois, 24 de Março O aniversário do Padre Cícero Em brevemente Os Romeiros São de Juazeiro Estarei em Juazeiro Não sei em que dia Não sei em que mês Não sei em que hora Mas eu estarei em Juazeiro Ainda esse ano É... Estou ainda vendo que dia eu vou Com o rapaz que vai Agora, se Deus quiser visitar A terra de meu padrinho É... Agradeço a todos que assistiram Até por... Até aqui Vamos receber a bênção O Senhor esteja convosco Ele vai estar no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora das Candeias Santíssima Virgem Maria Santa Vuzi Padre Cícero Dê-se a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor Com nossas vidas Vinde em paz E o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Viva Nossa Senhora das Candeias Viva o Padre Cícero Bendita e louvada Seja a luz Que mais a lumeia Bendita e louvada Seja a luz Que mais a lumeia Valei-me, meu Padre Cícero E a mãe De Deus das Candeias Valei-me, meu Padre Cícero E a mãe De Deus das Candeias Ó que caminho tão longo e cheio de pedra e areia Ó que caminho tão longo e cheio de pedra e areia Percorre o bom peregrino da mãe de Deus das Candeias Percorre o bom peregrino da mãe de Deus das Candeias Percorre o bom peregrino da mãe de Deus das Candeias No caminho de Juazeiro nunca ninguém se perdeu No caminho de Juazeiro nunca ninguém se perdeu Por causa da mãe de Deus das Candeias Por causa da luminura da mãe de Deus das Candeias A luz da fé que nos guia aqui nos reanimou A luz da fé que nos reanimou A luz da fé que nos guia aqui nos reanimou Formamos grande família de Cristo nosso Senhor Formamos grande família de Cristo nosso Senhor Música Música Legenda por Sônia Ruberti